Ele gravou eu fazendo uma coisa de manhã. Olha lá gente, ele fingindo que é criança. Ele não sabe que eu estou gravando, mas eu gravei em Brasil. Vai, paga amigo pra todo mundo ver, cruel. Um, dois, três e Vitor no seu momento de infância. Olha a plateia, olha. Batendo palmas pra ele, gente. Mas eu não vou bater. Tchau.